Paz e luz, muita paz no teu caminho. Você pensa que quem construiu as cidades de Machu Picchu e as cidades maias e incas foram aqueles índios que sacrificavam as pessoas lá? Ou você acha que aquelas cidades, pirâmides, tanto da América Central quanto a grande pirâmide de Gizé e as demais foram feitas com serrinhas e pedrinhas, sendo puxadas por muitos escravos em uma cordinha? Aqueles desenhos podem ter sido feitos muitos anos depois das suas construções. Essas construções foram feitas pelos prediluvianos, que eram homens que viviam muito tempo. Você acha que aqueles selvagens, chamados maias, que o nome deles era um outro, maia foi o colonizador que conquistou e que apelidou esse nome? Que jogavam as pessoas, cortavam a cabeça, tiravam o coração. Você acha que aqueles caras tinham a capacidade de saber anos e dias, distância disso, distância daquilo, lua, planetas? Aqueles eram os brutões, eles chegaram ali depois do dilúvio, viram a cidade abandonada, tomaram posse e se personificaram até para assustar os demais, que eles eram os construtores daquele local. Temos a convicção, como diz também na cultura egípcia, que foi Enoch quem construiu as pirâmides. E a geração de Enoch foi quem construiu as demais pirâmides. Era uma geração só. Era um povo só, naquela época, que construíam e tinham essa tecnologia. Você acha que homens comuns como nós hoje, dessa geração, poderíamos construir tal coisa? Imagina isso há 3, 4 mil anos atrás. Então, fica claro que houve o grande dilúvio. E esse grande dilúvio não destruiu todas as cidades que existiam antes do dilúvio. E que essas cidades antes do dilúvio eram riquíssimas, cheias de tecnologias estranhas a nós hoje. Porque se os homens fossem construir hoje, eles construíam com tijolos pequenos. Ficariam mais cômodo do que pegar uma pedra com 30 toneladas e carregar a 10, 15 quilômetros para colocar, e depois colocar outra, e depois outra, e outra, e outra, em cima. Então, seria bem mais prato trazer esses tijolinhos pequenos que traziam os animais com mais facilidade. Essas construções, eu posso afirmar a vocês, pelo estudo que eu tenho, tanto na Bíblia, quanto nas culturas, que não foram esses povos que estavam lá, que construíram. O que aconteceu foi, os povos chegaram, viram uma grande construção, como eles mesmos falaram, foram os deuses que fizeram isso aqui. Porque eles sabiam que eles não tinham essa capacidade de fazer. E um desses deuses vão voltar, mas enquanto eles não voltarem, a gente toma conta. E se existe lá um desenhozinho, um cara arrancando o coração de uma pessoa e tal, esse desenho podia ser uma condenação de morte a um criminoso e tal. E eles pegaram aquilo ali e fizeram um culto para gerar temor nas pessoas, fazer um espetáculo de dores e de horrores. E esse espetáculo até hoje existe nas lutas, mas em Roma existia esses espetáculos de dores e horrores. E as pessoas ficavam, e até gostavam disso tudo. Criaram uma religião infundada, e essa religião exigia sacrifício humano. Tudo isso baseado na vontade dos deuses, ou seja, daqueles que construíram as suas enormes e belíssimas cidades antes deles. Essas cidades não foram construídas pela atual geração. E existem também centenas de cidades no fundo do mar, que ainda não foram descobertas. E eu tenho fontes para isso. Cidades gigantescas, enormes, também foram os maias, foram os egípcios que foram lá do fundo do mar, ou foi um povo prediluviano e o mar mudou de posição. Tudo isso tem que ser levado. Pelo fato de eu ser um religioso, não quer dizer que eu seja burro. Eu sou fanático nessas histórias de civilizações. Mas eu vejo muitos fanáticos loucos. Ah não, as pirâmides foram feitas com uma serrinha, uma estalhadeirazinha de bronze. Cadê a estalhadeira? Não tem nem mostra disso aí. Aí, isso tudo é fantasia, não tem condição de manter. Inclusive o clima da pirâmide não era o clima de hoje. Todas as escavações, já está falando de escavações. Aquilo ali foi o mar que trouxe muita terra. Muita coisa foi encoberta. Muitas coisas. Aqui no Brasil, na Amazônia, tem uns geogrifos. Os geogrifos são buracos cavados em formas geométricas. E esses buracos emitem um som como se fosse de um grande curto circuito. E não nasce mato dentro do buraco. E quando chove, faz barulho. Quem fez esses geogrifos? Quem é que fez aqueles desenhos? As linhas de Nazca? Quem foi que fez? O povo pré-diluviano. Ou seja, antes do dilúvio, houve esse povo. Depois do dilúvio, esse povo ainda tentou fazer algumas coisas e fizeram. Mas não com a mesma força daqueles que já passaram. Então, veja as pirâmides. Como a própria cultura egípcia fala, que foi um faraó, que na cultura judaica chama-se Enoque, foi quem construiu tudo aquilo. E ele viveu antes da grande inundação que houve na Terra. Hoje, a ciência não pode mais negar essa inundação. Eles falam, houve uma mudança no eixo da Terra, houve um cometa. Eles começam a gerar explicações que eles têm que gerar mesmo. Mas que houve, houve. A cultura egípcia fala, o pessoal do Olho de Oros fala. O pessoal egípcio, que tem muita derivação. Você pensa que a religião egípcia é muito distante da religião judaica? Está enganado. A religião judaica é como se fosse... A religião egípcia é como se fosse o catolicismo. E a religião judaica é como se fosse o protestantismo. Uma veio da outra. E tem traços da outra. Tem crenças da outra. Tem cultura da outra. Afinal, os judeus viveram 400 anos. Ou seja, mais de 3, de 4 gerações. Se a pessoa fosse viver 100 anos, né? Olha, para você ter ideia, o Brasil tem 400 e poucos anos, né? De colonização. Porque o Brasil foi colonizado mesmo em 1530. Em 1500 foi descoberto. 22 de abril de 1500. Mas a família real só veio em 1530. A colonização só começou a partir daí. Até 1600, até 1700, ainda tinha lugar que os portugueses não tinham nem pisado no Brasil ainda. Inclusive, minha cidade foi colonizada em 1690. Então, para você ver como era as coisas. E chegando gerações lá da Europa, vindo matar índio e tal, vindo toda hora. Pois bem, temos uma geração prediluviana fantástica. Consciências e culturas fantásticas que tinham contato com anjos. Também não entram nessa onda. Ah, alienígenas, existem alienígenas, eu vou morrer. Deus não existe. Os anjos não são daqui. Tanto os anjos de Deus, quanto os anjos do diabo. Então, eles são extraterrestres. E eles voam, sim. Eles voam sozinhos, eles voam em nave. Por que não? Carros de fogo, por que não? Para mim, isso não abala a minha fé. Abala a sua? Não abala, não. Aí eu vi um anjo em cima de uma espaçonave, amei. Existe descovador humano, mas existe também descovador também de anjos. Ah, porque eu vi um anjo em cima de uma espaçonave. Não existe isso, pastor. Não perca a minha fé. Se um dia um anjo pousar no meu quintal e dizer, eu sou o anjo do Senhor, eu sou do planeta tal. Sim, pois não. Tudo bem? Tudo bem, cara. E lá, como é que vai o planeta? Vai bem? E aí? Então é do bem ou do mal? Diga aí, logo, se for do mal, vai sair e não leva bala. É. Então você não pode ser assustado ou querer, como o Eric Van Däniken. Ah, eu não sou mais católico, eu não creio mais em Deus. Deus era astronauta. Não, os anjos são extraterrestres. Mas Deus não é. Deus é o Deus de todos os mundos. Os mundos que a Bíblia fala. Existe um mundo que pereceu, prediluviano, que tem muito contato com anjo. Nosso mundo não tem tanto contato assim não, a não ser no circo de oração, que os caras veem o anjo subindo, anjo descendo, voando. Mas, pode ver sim, né? Mas, anjos são homens do céu, né? Lúcifer é um homem do céu. Ele habita num lugar. Não habita? Ele habita em um lugar, ele fica num lugar assim. Anjo, anjo, anjo. Não. Anjos habitam em um lugar. E por que não num planeta? Não, anjo não habita em lugar nenhum. Porque o anjo, isso é a filosofia sua. Que anjo guerreia, anjo briga, anjo peca, anjo erra, anjo se revolta contra Deus, anjo mata pessoas, anjo leva cacete das pessoas seguras, como o Jacob segurou. Anjo mata. E por que não? Ah, meu Deus. Aquilo ali foi tecnologia angelical. Pode ter certeza. Não foi aqueles burrões que saíam matando as pessoas por besteira, para o seu culto, que construiu aquilo ali. Aquilo ali, eles eram apenas... Chegaram, que cidade é essa? Cidade dos deuses. É, vão ficar por aqui mesmo, não tem ninguém mesmo, nem cadê os deuses. E eu falo, bora já. Vão ficar por aqui mesmo ali. Eles foram criando a religião. E para criar medo nos demais povos, estou repetindo, para você entender. Começaram a adaptar aquilo tudo à sua vida, como se fossem eles que fizeram. Mas eles mesmo, tanto Machu Picchu e outras cidades do Peru, que ainda estão descobrindo várias, ainda, sobre terra, enterrado. O dilúvio enterrou tudo. Eles diziam, não fomos nós que fizemos isso aí. Foi Deus. Foi deuses. Claro que eles sabem que eles não têm tecnologia para aquilo. O mundo que nós vivemos hoje, ele é muito mais falível do que o mundo pré-diluviano. Porque o pré-diluviano já realmente vivia mais de mil anos. Um cara vivendo mais de mil anos, ele se torna fera. Um cara que não faz nada, tudo bem. Mas um cara que é estudado, que tem contato com anjos, que cresce, que recebe informações do céu. Esse cara seria tremendamente inteligente. Paz e luz na tua vida. Deus te abençoe. Te dê muita força, muita graça. Muita inteligência. E preste atenção. Não adianta se assustar, não. Jesus te ilumine. Paz e luz.